Vai levar tempo pra entenderem, todos que perderem Como eu sei das coisas antes de acontecerem O paradoxo que explica a maré brava A vida e a morte em disputa começava Um capítulo da saga, eu só observava Quarta, quinta série, era em casa que eu estudava Saiu os primeiros rap, moleque, quando eu mostrava Ouvia sempre a desculpa, que rap não escutava E quem disse que importava? Vi o desfecho dos presos ao eixo Convivência ministrada, com discurso falais Viveu a vida dos pais Só entre pro rap ou faça rap, se for mesmo capaz Posto, posto, favela ou rua Fica na sua, licença pra chegar Sempre assim não atua Vivemos isso da infância, por isso a gente cobra Se pegar no microfone, a gente ganha Mas é por moda Só quem conheceu, só quem não se rendeu Só quem conheceu, só quem não se rendeu Só quem conheceu, só quem que entendeu Só quem conheceu, só quem prevaleceu Críticas sobre a pele, há cinco anos atrás o que era rap Reclamações da camisa XXL, os críticos querem usar Agora um império, forte a faixa e montado O rap é só dos gangueiros, apareceu uns viado Diz que eu imito som gringo, quer reclamar do cheiro da minha erva Rap não tem cor, rap não tem cor Rap não é colorido, mano, e não tem cor Pra quem desacreditou da fita, hip-hop, hip-hop, é um enxame, é assim Porra, só quem é louco se identifica, hip-hop, é um enxame, é assim Só, 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 só quem é louco se identifica, hip-hop, é um enxame, é assim Só, 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 só quem é louco se identifica, hip-hop, é um enxame, é assim Só, 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 só quem é louco se identifica, hip-hop, é um enxame, é assim E peço licença pra quem fala demais, nada demais Quem sou eu pra dizer como se segue, como se faz Com o que tenho, venho e viro lirico Não me pergunte como faço disso, mínimo De chat sobre agora, guarde em seu conceito, sinicô Vivemos como animais, pergunte como esse povo é capaz de estar Mas dele é mudável, mas dele é imparável, mas dele é cagável Mas ele é páreo pra aqueles que vieram de trás Malandro, vi fases, desvendei trazes, amassei traves Com dois rapazes que fortaleceu somando Leste, oeste, zona norte, a zona sul Diferente por esse penso, pensamento é céu a sua, sei que é tenso Triblar os arrombados, sei que é como a liberdade Tripando os criados, é tenso A madrugada verdadeira vai contar do compromisso Que adotei com que era só uma brincadeira Não tô pra brincadeira de segunda a sexta-feira Não tô pra disfarçar que me faz ringa maloqueira Não tô pra disfarçar que meu trabalho é meu lazer Não sei se vim pelo que fiz, não sei se vim pelo que fiz Eu deixei de fazer Hip-hop é o enxame, é o enxame, é a zica Não vai morrer na praia, não serve de covaia Mas antes minha arrogância é do que o riso que atrapalha Mas antes minha arrogância é do que o eu que subtraia Saia, meu tom de cada dia evoluir depois que fique A vida é uma poesia, foda-se lá, policia Se todos insistirem, vi as portas e fecharem Só tô vendo elas se abrirem Só quem conheceu, só quem não se rendeu Só quem conheceu, só quem não se prendeu Só quem conheceu, só quem que entendeu Só quem conheceu, só quem prevaleceu Vai, modelo de ano, novo set, novo plano Nosso giro que reflete, novos planos Cantamos nossa visão, onde se rasgam novos planos Consegue, já mudaram o cartete, permanecendo ainda os mesmos manos Montei meu clã da massacril, que deslanchou Escorregou no segurança e ninguém viu Tudo que passou, eu registro em canções Admito contradições e vagabundo grita Puta que pariu, ma puta que pariu Os três da rima brava, lá que o piu Não corta a cabeça, suas asinhas Que quem quer pôr fogo no pavio, onde não deve, viu? SPVIC, DJ Qualy, pilacagem Chamo Jay nos beat, hit, pique, rime, espinade Tá se ligando, amizade, com certeza O nome disso é high guys, originais de natureza O jogo vira e o que tu pira vai na plant É tênis o momento, 100% Faça fotografia de instante